Aqui vai água e fogo, ferro e fumaça A terra treme quando ela passa Água, ar e fogo, ferro, pedra e fumaça A terra treme quando ela passa Chega o limite de ser e fazer acontecer o nosso amor Que ela tem tudo e cultiva a lenta Chega o limite de ser e fazer acontecer o nosso amor Um novo dia nasce e com ele um novo tempo Sem coleiras, sem promessas, apenas belos sentimentos Um novo dia nasceu e com ele um novo tempo Quem se prende ao passado morre, eu aprecio o movimento Aqui vai água, ar e fogo, ferro, pedra, briga, bênção e fumaça A terra treme quando ela passa Chega o limite de ser e fazer acontecer o nosso amor Quero aprender e cultivar essa beleza Chega o limite de ser e fazer acontecer o nosso amor Meu amor Você está livre Hey! Hey! Jeito livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Quero aprender e cultivar essa beleza Jeito livre de ser e fazer acontecer o nosso amor Oh, 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 oh Jeito livre de ser e fazer acontecer o nosso amor O nosso amor